Muito obrigado, Sra. Presidente. Voltando ao nosso projeto, era para dizer, Sra. Presidente, que, na verdade, nós assumimos as nossas responsabilidades, sempre assumimos as nossas responsabilidades. E, quando se estabilizou, no memorando do entendimento, o aumento de 250 milhões de euros, fez-se, tendo em consideração o facto de, em resultado da reforma de 2004, se verificar que havia necessidade de corrigir distinções e desigualdades entre contribuintes. Isso é um facto. Agora, competiu ao Governo promover, através de direito interno, através de legislação, como, aliás, fez, como, aliás, fez, promover uma atualização gradual, como fez, só que só fez para dois anos, Sra. Deputada Cecília. Agora, esqueceu-se de uma matéria, que é uma matéria importante e que o Partido Socialista aqui propôs foi alterar o Código do IMI e considerar nesse Código do IMI que fosse tido em consideração o estado dos imóveis a quando da avaliação. E a Sra. Deputada sabe perfeitamente que as avaliações que foram feitas na sequência da reforma tributária que fez com que a contribuição perdial se tivesse transformado em imposto municipal de imóveis. Essas avaliações foram feitas por um corpo especializado de especialistas que consideravam in loco a verdadeiro valor do imóvel. E esta avaliação, fruto das pressas, foi feita através de Google, sem verificar a realidade dos imóveis. E o PS propôs aqui, diversas vezes, que isso fosse considerado. O CDS e o PSD rejeitaram, Sra. Deputada, sempre estas propostas do PS. Segundo, quando o PS propôs no Orçamento de 2014 que fosse considerada a prorrogação da cláusula de salvaguarda para que tivesse feito em 2015, os Srs. não aceitaram essa prorrogação porque entenderam, eu percebi a vossa proposta, a vossa proposta é, só há cláusula de salvaguarda em 2013 e 2014. Porquê? Porque fruto desta austeridade que vai dar para o que é bom, terminarei, fruto desta austeridade, desta política de ir para além da Troika, que vai dar uns resultados excelentes, em 2015 e 2016 já não há carências das famílias. O que se verifica é que há, e os senhores não quiseram ver a realidade, os senhores vivem na fantasia, não querem ver a crua realidade, não querem ver a situação deste aumento brutal de impostos que está a esfixiar e que está a exaurir a classe média portuguesa, Sra. Deputada. É isso que os senhores não querem ver.